Olá tubas e sejam bem-vindas uma vez mais para mais um vlog, uma vez mais para mais um vlog, me correu muito bem, mas também não importa, vocês perceberam, hoje então é o vlog do dia 12 gente, já vamos praticamente a meio destes vlogs, vocês viram o tempo passar, é que eu não ligo, sinceramente, passou muito rápido, hoje é dia 12, para a semana já é dia 15, sim, hoje é dia 12, para a semana é dia 15, Joana, ou que descoberta, mas tipo, está a passar mesmo muito rápido estes vlogs, não sei se é para eu estar a postar os vlogs dia sim, dia não, mas parece que está a passar, tipo, tão rápido, sabem? Eu tenho essa sensação, digam-me aqui em baixo se vocês também têm essa sensação ou não, como vocês podem ver, já saímos de casa, vamos agora a casa dos meus sovos, porque ainda não fomos lá desde que chegámos de férias ontem, então vamos lá agora, fazer-lhes uma visita e levar a lembrança que fui, lembrar a lembrança que comprámos, e pronto, e aí, se acompanhem o meu dia, sinceramente, eu não sei o que é que que vou fazer, quer dizer, uma coisa eu sei que vou fazer hoje, aliás, eu tenho mesmo que fazer, que é editar e postar o vlog dos últimos dois dias, que tem que sair hoje no canal, portanto, isso é certo que eu vou fazer, agora, de resto, o que é que eu vou fazer mais? Não sei, não faço ideia, não tenho sequer nada planeado ou pensado, portanto, gente, acompanhem o meu dia, fiquem aí para ver o que é que vai sair daqui, porque nem eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E há quanto tempo eu não vos digo nada? Há imenso tempo, mas também confesso que eu não fiz nada de especial hoje, a não ser ter ido tomar café, que vocês viram a imagem, com os meus cunhados, e mais nada, mais nada. Tivemos, depois de ter vindo os meus sogros, pus-me a editar, eu acho que também gravei qualquer coisa disso, entre almoçar e tudo mais, depois parei de editar, estive a ler um bocadinho, e fui com a minha cunhada, entretanto, a dar uma mensagem, que eu já estava quase aqui no sonho, estava mesmo a precisar de um café, ela leu meus pensamentos, ela conhece-me. E, então, fomos tomar café e também tivemos lá um bom bocadinho, e pronto, e foi isto, entretanto, ao vir embora, a minha mãe pediu-me para passar no mini preço, Cheguei agora, já estou pronta para dormir daqui para baixo, falta só daqui para cima, e pronto, e é isso, foi um dia de cá, que eu sei, mas eu prometo que amanhã vai ser um dia diferente, prometo que amanhã faço o vlog render sem dúvida alguma, porque estive tão certinha nestes dias a mostrar-vos tudo e mais alguma coisa, quero que continue assim, eu sei que por cá não há tanto conteúdo, não há tanto que mostrar, mas mesmo assim quero tentar, sei lá, fazer destes vlogs, se renderem a fazer destes vlogs realmente algo interessante. Por hoje é isto, não vou gravar mais nada, vou-me despedir para vocês aqui, vou-me desfrutar aqui de vídeos do YouTube, porque eu tenho muitos vídeos no YouTube atrasados para ver, portanto, vou ver isso, e é isso, e nós vemos-nos amanhã bem cedo, prometo para vocês ficarem com um vlog direitinho. Bom dia, malta, sejam bem-vindas para mais um vlog. vlog do dia, hoje são 13, vlog do dia 13, que ignorem aqui a desarrumação. Acabamos literalmente de acordar, vou agora preparar-me, onde é que eu vos vou pôr? Talvez aqui? Será que vocês aqui não estão a ver? Se calhar assim, eu não é? Não. Já. Se calhar aí vocês estão a ver. Então eu vou agora preparar-me para... Olha, olha, olha o meu. Já bebeste o leitinho? Não. Olha, olha, olha. O que é? O meu. O cabelo? Onde é que vais? Tente eu o teu cabelo? Tente eu. Por isso é que ela me veio mostrar. E pronto, malta, e é isso. Vou-me preparar aqui, ver o que é que eu vou vestir, para começar este vlog, que tem que ser, tipo, super completo, para compensar o vlog de ontem. Portanto, é isso. Vemo-nos já já. Malta, nos entretantes, já saímos de casa... Não, melhor, já nos arranjámos, já saímos de casa, já tivemos a fazer algumas coisas. Nada interessante aqui para o vlog, por isso é que eu não gravei. E viemos para Famalicam porque vamos almoçar por aqui. Viemos ao sushi. Eu gosto muito de uma casa de sushi que tenho aqui, de um restaurante de sushi que tenho aqui. E então viemos, e a minha mãe como nunca tinha experimentado, viemos para ela experimentar também, para aproveitar. E pronto, é isso. Vamos almoçar. Se calhar já vamos agora. Como é que é lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem. Quando? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Também vê-os pra você. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí tem o reactivante deเด good tripupack. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, diz tu, diz, até já, diz tu, chau, adeus, está com vergonha, e é isso, e é isso malta, preciso muito da vossa ajuda, preciso de dicas, qualquer coisa, ideias, qualquer coisa, deixem aqui embaixo, para a minha mãe não correr para o supermercado, tipo, todos os dias, ou de dois em dois dias, vá, digam-me aqui dicas, para ela não se esquecer das coisas, porque isto está muito complicado, isto é, quase todos os dias para o supermercado. Eu já vi este? Vim, fim, vimos qual seriais. Vá, mas eu ouvi, eu ouvi e eu ouvi? Tu sim, sim, sim. Ah, para eles, para eles. Ah, portanto, gente, isso não pode ser assim, digam-me aqui mais, qualquer coisa, para ela poder ler, dicas para a dona Paula, onde nos esquecer das coisas do supermercado, lá, fica à espera. Olha, estou a sofrer de bullying neste cá, o André e a minha irmã estão a fazer bullying comigo, vocês são testemunhas, vou deixar a cama a gravar para vocês ouvirem, estou a brincar. Ah, queria-vos deixar dizer que estou a sair de casa, porque já saí de casa há algum tempo, vou agora ao cinema, meu Deus do céu, eu vou ao cinema, nem acredito que vou ao cinema, após tanto tempo, eu vou ao cinema, o que foi? Ai, gente, a sério, quem é fã de cinema, quem adora cinema e depois foi mãe, vai perceber perfeitamente o meu sentimento, porque assim, eu e o André íamos ao cinema, tipo, todas as semanas. Todas as semanas nós íamos ver um filme, todas as semanas, não havia fim de semana em que nós não fôssemos ao cinema, ou até mesmo 30 semanas, dependendo do horário dele, e desde que a Margarida nasceu, isso deixou de acontecer, portanto, pronto, não é sempre, e hoje a minha mãe diz, estávamos a falar e tal, no jantar, e a minha mãe diz, ai, que eu fico com a menina, e eu, mãe, não diga as duas vezes que eu vou, já, e enfim, e estamos a chegar e vamos ver o arranha-seus. Digam-me aqui embaixo, vocês já viram o que é que vocês acharam, eu no final digo-vos a minha opinião, não dou spoilers, mas no final eu digo a minha opinião, se gostei, se não gostei. Assim, é com um ator que eu gosto, logo, é meio caminho andado para eu gostar. Diz? Vamos chegar lá, vamos ver o que é que tem, isso, isso, vamos ver o que é que é que está. Oh, não, não, já está combinado que é o arranha-seus. Eu não combinei. Oh, combinei eu. São duas pessoas contra a outra. Olip, tu és meu irmão? Eu estou a dizer contigo, eu gosto. Ah, André, chupa. Pronto, vamos ver o arranha-seus, vamos ver o arranha-seus, ele que nem pensa. Portanto, é isso, estão atualizadas daqui para a frente, provavelmente não devo falar mais com vocês, devo gravar pequenos clipes do que for fazendo, vocês sabem que eu gosto deste tipo de edições. E pronto, é isso, porque é que tenho de interessante eu falar com vocês. Claro que se ouvir alguma coisa de interessante, que eu acho que seria bom mostrar-vos e falar-vos, eu falo. Mas, por norma, fiquem com a edição, assim. Eu acho que é um vosso cair, para tipo, barcar cair em 1908 de novembro, e eu tenho os carros dele. Deixar no ponto, se não perceber, não. Tchau, tchau Tchau Vou aproveitar para terminar logo aqui para vocês Mesmo nas escadas porque Margarita já está a dormir E eu não quero fazer barulho quando chegar a casa Nem agora quero fazer, não é? Porque isto pode-se ouvir ou-me assim, não sei Portanto é isso, vemos amanhã para mais um vlog Tchau